Fala meus amigos do canal Concertos e Gambiarras, galera como é que vocês estão? Hoje eu estou bonitão aqui o Flavião, hein? Olha só que coisa mais meiga e mais fofa meus amigos Hoje galera o vídeo é para descontrair, hoje é descontração Vocês sabem que eu estou desde quinta aqui na chacrinha trabalhando aqui, arrumando, fazendo as coisas E hoje galera, Dona Maria está aqui, ó Dona Maria, Dona Isabel, Dona Rosana também, cuidado no Mogi Iguaçu Está o doutor ali, vem cá doutor Dá um oi aí A Lulu está ali galera, a Lulu ali Galera, eu não podia deixar de registrar esse vídeo aqui Eu gosto também, vocês sabem que eu sou meio palhação também Então está aqui, ó O José Gambiarra no pedaço Beleza meus amigos? Galera, vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui Olha aqui o que Dona Maria fez aqui, vamos lá ver Ela pegou meu chapéu emprestado para botar os doces aqui galera Está aqui o chapéu E aí, está com a minha cabeça? Está aqui, ó Deixa eu virar aqui para pegar meu chapéu aqui Que ela pegou emprestado aqui, mas meu chapéu está aqui galera Está aqui, ó Olha agora como ficou bonito Galera, olha aqui, ó Minha menina mais nova aqui Essa é a minha bebezinha mais novinha A bebezinha está chorando Para recuidar de você minha filha, espera aí Olha galera, vamos lá Hoje é aniversário da Dona Maria Está aqui, ó O bolinho dela aqui Aí aqui tem doce Tem cuscuz galera Tem maçã do amor Tem bolo Tem... Vamos para cá agora galera Lembra do fogão de lenha que eu falei para vocês? Está aqui, ó Só a chaminé, ó Vem vocês agora aí com a chaminé para mim Me dá a dica aí galera Deixa a dica nos comentários Como é que eu vou fazer essa chaminé Está bom? E aqui galera, como é que está o fogãozinho de lenha aqui, ó Olha só que coisa maravilhosa, ó Olha aqui, ó Vinhozinho quente aqui, ó Para quem gosta do vinhozinho quente Olha que maravilha, ó Vai vendo meus amigos, olha Aqui, ó Olha o curalzinho aqui, olha Eita, coisa boa Canjica galera Tem canjica também aqui, ó Tem cachorro quente também, galera Cachorrinho quente E o famoso caldo de quenga, galera Aqui, ó Chama um caldo de quenga Muito bom Tem maio daqui que está cheio também, ó O caldeirão E olha aqui, mostra o fogo aqui, Milo Ih, está quase apagando já Deixa eu ajeitar o fogo aqui, compadre Para não pagar Aí está o fogo, galera E aqui, ó Olha só a fogueirinha aqui, ó Tem uma fogueirinha também aqui, ó Para registrar o momento Fogueirinha E aqui está meus amigos aqui, ó Que vieram visitar nós aqui, ó Meu amigo Jorge Grande Jorge Diretamente de Campinas, galera Está morando aqui em Conchas Meu grande amigo Meu grande amigo Ô, não será, hombre Como é que vai tu? Chinês Eu fui seguir Ó, o andinho, diretamente Tem uma parte Ô, ô, Sebastião Da tua terra aqui, ó Do Mojiguassu Esse chinês aqui, ó Do Mojiguassu É natural de português, hombre Que diabos Que... Aí, agora bagunçou tudo Que não é lá da... Lá da... Daquele país lá que... Que veio a corona, não, hombre É o japonês É o japonês, japonês de Portugal Não japonês, não Manoel, galera Manoel Meu grande amigo Manoel Diretamente do Vazia Grande Vazia Alegre no Ceará Meu amigo Manoel Ele que fez a fogueira aqui Para nós, galera Olha aqui, ó Olha que comida top aqui, meus amigos Olha que coisa mais linda aqui, ó Esquentando E eu estou tomando um vinhozinho Quente ali, né Que gostoso Com maçã Com abacaxi Top das galáxias Comendo umas baganazinha Bagana, galera Quem fala é o pessoal da Paraíba E do Rio Grande do Norte, aí Comendo umas baganazinha E assim vai ser a nossa noite Daqui a pouco vai cantar Parabéns para a Dona Maria As meninas vão cantar daqui a pouco, galera O somzinho já está aqui no jeito, ó Já botei até um esparlegzinho aqui, já A caixinha já está aqui E aqui, ó A raial da Dona Cláudia aqui, ó Mostra cá Estou com medo de cair aqui A raial da Dona Cláudia A Dona Cláudia Menino do Rio Eu te convidei para tu vir, pô Tu não veio Olha o que tu está perdendo aí, ó Só coisa boa, parceiro Ó, meu irmão Mas beleza Na próxima tu vai vir Tu é meu convidado Tá bom? E é isso aí, meus amigos É nosso vidinho Que eu passei só para descontrair mesmo aí Só para mostrar para vocês Como está sendo meu final de semana E é isso aí, galera Obrigado aí pelo apoio Por estar assistindo nossos vídeos aí no canal Pelo apoio Pessoal do grupo também aí Muito obrigado por estar nos apoiando aí Nos ajudando Beleza, meus amigos? E eu vou ficando por aqui Que agora eu vou curtir a festa Aquele abração para vocês Fiquem com Deus e Fui! 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 Obrigado.